A excelência do julgamento de processo, o julgamento dos três primeiros processos também é a autoria da pauta e vou presidir como comumente de faixa a partir daqui. Solicito a votação em bloco, excelência. Se ouço, nobre procurador, nada oposto, senhor presidente, também vou, de acordo, senhor presidente. As excelências, muito obrigado, senhoras conselheiras, seus conselheiros, procurador. Todos os processos desta pauta foram devidamente analisados pelas inspeitorias competentes da DAFO e receberam o parecer do Ministério Público ontem. Embora eu tenha que votá-los individualmente, eu faculto a palavra nobre procurador para que se manifeste nos três autos. Obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro Polanco, conselheira Nalu, bom dia a todos. Bom dia. Primeiro processo, que é a apuração de responsabilidade na contratação do servidor Jociclê e Souza da Silva, trata-se de apuração de responsabilidade dos gestores da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano por irregularidades consistentes na ausência de depósito de FGTS referente ao senhor Jociclê e Souza da Silva, servidor municipal admitido em 5 de maio de 2010 para o exercício do cargo de enfermeiro, bem como na ausência de repasse à Caixa Econômica Federal de descontos efetuados em sua remuneração, correspondentes a empréstimo consignado, que teria contraído com a referida instituição financeira. Em razão das irregularidades, o servidor propôs reclamação trabalhista contra o município, pleiteando a devida reparação. Instrui o feito cópias de peças, inclusive sentença, referida à reclamação trabalhista, na qual restou imposta a obrigação do município de ressarcir o servidor pelos danos materiais e morais suportados em razão da ausência de repasse dos descontos efetuados relativamente a empréstimo consignado, bem como a obrigação de pagar salário retido referente ao mês de dezembro de 2012 e de regularizar os depósitos de FGTS do servidor desde a data da admissão. Devidamente citados, os gestores municipais, no período em que perduraram as irregularidades, os senhores Francisco Sebastião Mendes e Alianute da Silva, não se manifestaram. Em série de análise técnica realizada pela 4ª Inspetoria, verificou-se efetiva a ocorrência da irregularidade, consistente na ausência de repasse pela Prefeitura Municipal de parcelas descontadas da remuneração do servidor, a título de empréstimo consignado, em favor da Caixa Econômica Federal, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. Além disso, verificou-se que a Prefeitura deixou de depositar parcelas referentes ao FGTS devido ao servidor, no período de 5 de maio de 2010 a 30 de abril de 2014. O dano apurado, conforme a análise técnica, foi de R$ 6.182,23, correspondentes às indenizações por dano material e moral pagas pela Prefeitura Municipal ao servidor, em razão das irregularidades verificadas, bem como aos encargos incidentes sobre as parcelas de FGTS pagas extemporaneamente. Na análise dos autos, observa-se do apurado em sede judicial que a Prefeitura Municipal de Manoel Urbano deixou de repassar, nos meses de novembro e dezembro de 2012, descontos efetuados na remuneração do servidor à Caixa Econômica Federal, decorrente de contrato de empréstimo firmado pelo servidor com essa instituição financeira. Conforme reconhecido em sentença, a ausência do repasse provocou danos materiais e morais ao servidor, passíveis de reparação por meio da fixação de obrigações de pagar. Além disso, a Prefeitura Municipal deixou de recolher, nas épocas próprias, parcelas referentes ao FGTS devido ao servidor, obrigação também imposta na sentença judicial, juntada ao feito, convertida posteriormente em obrigação de pagar, conforme o despacho de Folha 29. Não disposto, este Ministério Público de Contas opina pelo reconhecimento da irregularidade verificada no feito e, desse modo, pela condenação dos gestores municipais no período, o senhor Francisco Sebastião Mendes e o senhor Alianute Silva, a devolução aos cofres públicos municipais do valor total de R$ 5.638,50, referente a juros e multas decorrentes do pagamento extemporâneo do FGTS devido ao servidor, apurados em R$ 1.599,75, bem como dos valores referentes à condenação judicial imposta em razão dos danos suportados pelo servidor, decorrente da ausência de repasse à instituição financeira de descontos em sua remuneração acrescida dos respectivos encargos, em montante que soma R$ 4.038,75. Então, esse é o pronunciamento referente ao primeiro processo. Trata-se de processo aberto em razão de ofício encaminhado pela vara do trabalho de Sena Madureira, no período de 12 de fevereiro de 2014, a 1º de fevereiro de 2017, sem a precedência de concurso público, motivo pelo qual o índio foi condenado ao pagamento do valor equivalente ao salário do mês de dezembro de 2016, bem como dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do período trabalhado. A análise técnica, inicialmente procedida, constatou que a contratação da servidora sem concurso público, contraria o risco constitucional, ocorreu na gestão do senhor José Raimundo do Sul da Silva e permaneceu na gestão do senhor Marcio Serafim de Andrade, tendo sugerido a aplicação da multa previsão do número de artigo 89, da lei complementar de estadual, devido ao equipado 93, com os responsáveis pelo lado de contratação e manutenção do servidor e do lado. O versículo também é o comércio de dar o erário, da ordem de R$ 963,03, em razão da mora no cumprimento da sentença judicial, pelo que sugeriu a sua imputação aos responsáveis, nos termos do CAPT, do artigo 54 da lei complementar estadual, número 38, barra 93, tendo concluído pela citação deste para a defesa. Com efeito, foi citado para a defesa apenas o senhor José Raimundo de Sousa da Silva, que não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado a esse mistério público de contas em 18 de maio de 2018, ocasião em que opinamos pela citação do atual gestor, senhor Osmar Serafim de Andrade, para apresentar defesa em atendimento ao artigo 5º da Constituição Federal, de 88. Regularmente citado, o gestor aproveitou a oportunidade, o relatório conclusivo de análise técnica verificou a ocorrência de grave infração à norma legal e dano ao erário, pelo que sugeriu a devolução de valores e a aplicação de multa ao responsável. O processo foi novamente encaminhado ao Ministério Público de Contas em 8 de outubro de 2019. Da análise das peças constantes do feito, verifica-se que a contratação já foi declarada nula pela Justiça Trabalhista, por afronta ao inciso 2 e parágrafo 2 do artigo 37 da Constituição Federal, de 88, e a sentença encaminhada a esta Corte de Contas, para apurar responsabilidade nesta esfera. No tocante ao dano apurado, pela instrução, de R$ 963,03 decorrente de juros e correção monetária incidente sobre o salário retido do mês de dezembro de 2016 e depósitos do FGTS, bem como da multa pela mora no cumprimento da sentença, verifica-se que, em razão da correção monetária não representar ganho de capital, a nosso entender deve ser excluído do montante acima o valor de R$ 76,02. No que se refere à prescrição, verifica-se que, mesmo aplicando o prazo prescricional reconhecido por esta Corte de Contas, não se vislumbra a sua incidência, no caso em tela, eis que a servidora foi contratada no período de 12 de fevereiro de 2014 a 1 de fevereiro de 2017, e o responsável, à época, Sr. José Raimundo de Souza da Silva, foi citado em 16 de abril de 2018, não tendo, portanto, decorrido o prazo quinquenal. Ademais, verifica-se que a multa de R$ 800 decorre de descumprimento da obrigação de recolher, no prazo estipulado na sentença, a contribuição previdenciária referente ao salário do mês de dezembro de 2016, por parte do município de Sena Madureira, portanto, de responsabilidade do atual gestor, Sr. Osmar Serafim de Andrade. Ante exposto, considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional, bem como da não ocorrência da prescrição quinquenal, e tendo em vista que a multa da ordem de R$ 800 decorre de descumprimento de prazo estipulado na sentença, prolatada em 5 de julho de 2017, esse Ministério Público de Contas opina, 1. Pela condenação dos gestores José Raimundo de Souza da Silva e Osmar Serafim de Andrade a devolver aos cofres do Tesouro Municipal, respectivamente, as quantias levantadas correspondentes aos juros incidentes sobre o salário retido do mês de dezembro de 2016 e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como da multa pela mora no cumprimento da sentença atualizada e acrescida dos juros de mora devidos nos termos do CAPES do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Pela aplicação de multa assessora aos responsáveis dosada a critério do plenário de acordo com suas responsabilidades, em razão do dano causado ao erário consoante o disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93 e pela aplicação de multa sanção aos responsáveis dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. O terceiro processo e último desse bloco trata-se de aposentadoria por invalidez concedida ao servidor José Benedito Moreira da Silva com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal com a redação dada pela emenda constitucional nº 41, barra 2003. Bom, conforme a análise técnica de folhas 173 a 175, realizada pela Quarta Inspetoria, a presente concessão obedeceu aos ditames constitucionais ilegais pertinentes à espécie, razão pela qual sugeriu o órgão técnico o registro do ato de aposentadoria. Com efeito, observa-se que o servidor foi aposentado no cargo de auxiliar técnico de controle externo, técnico administrativo, instrutivo, faixa de vencimento do quadro permanente de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conforme portaria 274, de 26 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado nº 10.627, de 1º de setembro de 2011, alterada pela portaria nº 396, de 26 de 12 de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado nº 10.955, de 28 de 12 de 2012, tendo sido fixado em seu favor os proventos correspondentes, conforme ato de fixação de folha 62. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos. Obrigado, procurador. E assim, eu voto, inicio pelo processo 18.399, por não responsáveis aos senhores Francisco Sebastião Mendes e Áliano de Silva, prefeitos do município de Mané Urbano, a criar época, nas épocas, em especial à multa prevista na Lei Complementar 38.93, artigo 89.2, em virtude da incidência da prescrição quinquenal. B. Condenar os senhores Francisco Sebastião Mendes e Áliano de Silva, a devolver aos cofres do município de Mané Urbano, a quantia de servil, 182,23 reais, proveniente a condenação por danos morais ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos pelo servidor para quitação de débito, que não deu causa, juros de correção monetária em incidentes sobre as parcelas do FGTS pago, este temporaneamente, por fora da ação judicial, conforme a autorização incerta na Lei Complementar 38.93, artigo 54, caput, e, finalmente, c., comunicar o apurado ao doutor Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis, em razão do que foi noticiado e que dispõe a Lei Federal nº 8.429, barra 99, artigo 11, caput. No processo 24.062, a. Condenar o senhor José Raimundo Alçor da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, ao pagamento de R$ 163,03, correspondente aos juros e correção monetária incidentes sobre os depósitos do FGTS, e, b., condenar o senhor Osmar Serafim de Andrade ao pagamento do salário retido do mês de dezembro de 2016 da senhora Lucelma da Silva Tomás, no valor de R$ 800,00, em razão da mora do cumprimento da sentença judicial, prevista à Lei Complementar Estadual 38.93, artigo 54, e, c., aplicar multa ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva e ao Osmar Serafim de Andrade, prefeito do município de Sena Madureira, em razão das graves infrações às normas legais, no valor de R$ 377,00, para cada um nos termos da Lei Complementar 38.93, artigo 89, inc. 2, e, finalmente, de comunicar apurado ao doutor Ministério para o Estadual, para as providências que entender cabíveis em razão do que acima foi notificado, e o que dispõe é a Lei Federal nº 8.429, barra 92, artigo 11, caput. Finalmente, no processo de aposentadoria, que é o processo de aceito, em 26, eu voto. 1, pelo conhecimento da legalidade e o registro da aposentadoria. 2, encaminhar cópia deste processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência para as providências cabíveis. 3, notificar a família do servidor José Benedito Moreira da Silva para conhecimento desta decisão e para que adote providências que entender cabíveis. 4, comunicar ao sindicato da categoria do servidor para conhecimento e providências que entender necessárias junto ao Instituto de Previdência do Acre, Acre Previdência. E, após a formalidade de estilo, arquivar todos os processos da pauta. Estes são os meus votos e inicio a votação pelo conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, no primeiro voto tem a parte da multa referente ao atraso do FGTS. Isso. Foi pago 6 mil. Quanto é que ficou? É 8 mil o valor? 8 mil e pouco. É. Senhor presidente, eu acompanho o seu voto, apenas estou divergindo com relação à devolução. porque está abaixo do valor de pequena multa. Eu quero fazer uma pequena explicação com relação a isso, excelência. Trata-se de multa que não é prevista, que trata de lei estadual em devolução para o Estado nem para o município. Isso corresponde a tratamento de lei federal previdenciária de fundo de garantia. Não nos cabe perdoar dívida. O tribunal não tem esse poder de perdoar dívida. O tribunal pode não cobrar. Pode deixar aí, na hora que o cidadão vir ou vier procurar uma certidão, ele encontra esse deputado aí, mas perdoar jamais. Mas por isso que eu mantenho e não mudo mais meu voto. Nós não temos o condão de perdoar dívidas. É só isso, excelência. Eu tenho feito com muita insistência de a gente acompanhar o atraso de dívidas do FGTS e a Previdenciária nos relatórios bimestrais. Neste caso, que já é do exercício... Exercício aqui, 2000 e... Qual é o exercício desse processo aqui? É mais recente. O Brasil ainda é prefeito. Isso vem perdurando. Não, não, mas é lá de Manoel Urbano. Pois é, mas esse anterior alho é o 2010, 2009. É de Manoel Urbano. É. O exercício é esse processo aí? É, 2009. 2009 ou 2019? Não. 2009, ele até me descreveu. É. Hã? 2017, não é? 2017. 2017, não é? Então, o que eu vejo assim, é que a gente chega... Ele vem do 2013 a 2017, nesse ínterim aí todinho. É, com o servidor lá dentro. Não, e não tem multa, excelência. Não tem multa, só é a devolução. Não, mas o município pagou, o município pagou, eu fico assim na dúvida, porque sempre os municípios entram no refiz. Quando vão para o refiz, essa dívida vira dívida secular, aí você cobra. Eu vejo que mesmo dívida de pequena monta, se fosse em tempo real, eu concordaria. Por isso que eu permaneço com o meu voto de que dívida, abaixo de 8 mil, não cobrar. E também não ficar aqui... Pode ficar aí, dependendo do voto aqui. Permite que soa uma intervenção. Você, excelência, pode não cobrar dele, mas a União vai cobrar da Prefeitura, vai pagar do mesmo jeito. A Prefeitura vai pagar em refiz, seja no que for, vai pagar. Sabe quanto é que vai pagar? Fica 1,5% da receita corrente líquida, se essa dívida... Agora, se a gente cobrar no bimestre, aí paga. Aí vira uma dívida de tempo real. Então, eu mantenho o meu voto de situações anteriores, de outras sessões, de dívidas abaixo de 8 mil, que já tem acima de um ano, não cobrar a devolução. É o meu entendimento. No segundo voto, da mesma forma, também a devolução é não para o prefeito Raimundo, não tem nenhuma devolução, e para o Mazinho. Agora, o pagamento do salário da servidora, sim, este pagar. E mantenho a multa. E no outro, acompanho o seu entendimento. A senhora da Ana Lovaria. Eu até entendo o que o senhor coloca, senhor presidente, mas é porque nós deliberamos que, a partir de 8 mil, a gente não iria cobrar. Aí, eu acho que, então, se a gente mudar, vamos ter outra discussão. Então, por isso que eu continuo nessa posição também de não cobrar. Permita-me uma contribuição, presidente. Só queria, assim, chamar a atenção para uma situação do primeiro processo, que, inclusive, se eu bem recordo, houve até um julgamento no pleno. Nesse primeiro processo, há um problema em que o servidor tinha um empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal. Não pagou. A Prefeitura recolheu, descontou o valor no contracheque dele, não pagou a Caixa. Isso gerou um problema para ele. Quer dizer, a Justiça que condenou o município em danos materiais e morais, e, nesse caso, eu lembro do julgamento, em que, pese essa interpretação da pequena monta com relação à devolução, mas foi aplicada ao gestor uma multa elevada. Aí eu concordo com você, a multa. A multa foi de 14.280. O relator não está pedindo multa por essa situação. Porque prescreveu. Não, mas não prescreveu, não. Prescreveu, disse que é de 2013. 2013, mas ele foi citado antes. Quando você cita o gestor, a prescrição é interrompida. Aí eu concordo com a vossa excelência. Se tiver essa situação, a multa, mas o relator não está pedindo multa. Não, não estou pedindo, está claro. Estou pedindo o que diz a lei. Ele está pedindo só de devolução. É. Eu, naquele voto, doutor Sérgio, eu já coloquei minha posição. Eu acho que, toda vez que o tribunal, concomitantemente, não vê uma situação, ele passa batido. E aí, isso com relação à prescrição. E com relação ao valor, eu acho que a gente deve ter um valor máximo, e pode ser todas as situações. Mas, quando chega aquele valor, eu acho... É tanto que eu não votei naquela situação. O meu voto, eu tenho esse entendimento. Há tudo de 8 mil até 8 mil e pouco. Eu acho que a gente não deve pedir, porque, para mim, é de pequena... Na verdade, nem é questão de pequena multa. Ficou alguns princípios que a gente colocou como justificativa do voto. Por isso que eu continuo com o meu voto. Deixa eu só perguntar para o relator. Se for, no caso aqui, que ele reteve o valor do empréstimo, e se você cobrar multa, eu lhe acompanho o voto. O processo anterior foi nessa situação que o procurador está se referindo. Se não for, você já vem. Mas você não está cobrando multa. Não, agora aqui, nada. Porque isso eu posso fazer, vírgula. Entendeu? Agora, com questão de fundo de garantia. Então, ele acompanha. Previdência social, toda essa loucura. Eu vou longe com esse negócio aí, sabe? Porque o cidadão não paga, mas o Estado vai pagar, o município vai pagar. Entendeu? Então, decidiu-se, por maioria, no voto do conselheiro relator, vencida a conselheira Nalu Maria, que manteve a não devolução dos recursos cobrados. Não, eu... Os dois, a não devolução. A desculpimenta não foi na forma do voto do conselheiro Ronald Palano. E, por conseguinte, agora, prossegue com a palavra, com o processo número 4 da pauta. Esse processo trata de apurar responsabilidade pelo descumprimento do limite máximo com despesa e com o pessoal da Assembleia Legislativa do Estado Acre, do seu presidente, Nicolau Cândido da Silva Júnior, referente ao segundo quadrimestre de 2019, apuração da responsabilidade pelo descumprimento desse limite, estabelecido no artigo 20, inciso 2, a letra A da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o nosso relatório, senhor presidente. Essa palavra é a dobre procurador para manifestação ministerial. Trata-se de processo aberto em razão da comunicação interna número 528, barra 2019, da DAFO, noticiando que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre se encontrava acima do limite da despesa de pessoal. Tal procedimento visa o cumprimento da papeleta de julgamento número 005, barra 2017, que determinou a autuação de processos em separado para apuração de responsabilidade nos casos de relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal que apresentem irregularidades. A análise técnica procedida constatou excesso na despesa total de pessoal no segundo quadrimestre de 2019, da ordem de 2,15% da receita corrente líquida, com acréscimo em relação ao primeiro quadrimestre, estando o órgão impedido de realizar aumentos na despesa de pessoal e obrigado a reconduzi-lo ao respectivo patamar, sugerindo a notificação da origem para os devidos fins. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 3 de dezembro de 2019. Observa-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000. Ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o poder ao órgão fica proibido de praticar alguns atos, dentre eles o de conceder vantagem, aumento, reajuste e readequação de remuneração, bem ainda criar cargo, emprego ou função, alterar a estrutura de carreira que implique em reajuste, contratar pessoal e horas extras. No entanto, como o excesso verificado ocorreu no primeiro quadrimestre de 2019, o gestor possuía, nos termos do CAPT do artigo 23 da LRF, dois quadrimestres para os devidos ajustes, ou seja, até o final do ano. Em consulta ao sistema de prestação e análise de contas, verifica-se que o último dado disponível de outubro de 2019 aponta despesa de pessoal de 2,17% da respectiva base, ainda acima do limite máximo de 2%. Ante o exposto, apesar de tratar-se de exercício findo, tendo em vista o caráter continuado da despesa de pessoal, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela notificação da origem para que observe as condutas vedadas previstas no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, e para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da referida norma, sob pena de responsabilização. É o pronunciamento. Retorna, Sra. Exª, relator, para os seus votos. Sr. Presidente, o nosso voto tem o mesmo entendimento do parecer ministerial, é o nosso voto. Conselheira Nalu Maria, votação. Com o relator, Sr. Presidente. Vai antecipar sua unanimidade nos termos do voto. Conselheira, relator, que continua com o processo 72588. Sr. Presidente, do processo do número, da ordem da pauta dos 5 ao 8º, eu solicito julgar em bloco. Prossiga, Excelência. Eles tratam sobre o não envio... Sim? Prossiga. Não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimonial referente ao 4º, do mês de 2019, em descumprimento à resolução TCE 87, de 2013. Assembleia Legislativa, dois da Assembleia Legislativa, um do Fundo Municipal de Saúde e outro do Fundo Municipal de Saúde de Plástico e Castro. Todos, 2019, Sr. Presidente. Relatório técnico, houve citação e parecer ministerial, que opinou em todos os processos. É o nosso relatório, Sr. Presidente. Sua Excelência, o procurador para a manifestação. No primeiro processo desse bloco, que é da Assembleia Legislativa, primeiro bimestre de 2019, análise técnica confirmou o descumprimento da referida norma, considerando a ausência das remessas dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, sugerindo a citação do gestor, com fundamento no artigo 76, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. Regularmente citado, o gestor quedou o sinerte, conforme certidão de folha 23. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas em 2 de 12 de 2019. Compulsando os autos, observa-se o descumprimento da Resolução TCE Acre, número 87, barra 2013, sem apresentação de qualquer excludente ou explicação, implicando na responsabilização do gestor, nos termos contidos no artigo 19 do mesmo diploma legal. Em conformidade à jurisprudência vigente nesta Corte, as infrações à Resolução TCE, número 87, barra 2013, serão punidas com multa ao gestor responsável, a partir do terceiro bimestre de 2016, penalidade que será afastada, caso os arquivos sejam remetidos ao SIPAC em até cinco dias corridos, após o término do prazo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da norma supra mencionada. O que não ocorreu no presente caso, onde se observa, por meio de consulta ao SIPAC, que as remessas atinentes ao primeiro bimestre de 2019 foram enviadas em 12 de julho de 2019, ou seja, com atraso de 104 dias corridos. Ante exposto, esse Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, dosado a critério do plenário com fulcro no inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. O segundo processo do bloco trata-se de processo de responsabilização também do senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em razão da falta de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da origem, referentes ao segundo bimestre de 2019, conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCA nº 87, barra 2013. citado o titular, não houve resposta. Isto posto, concordamos com a sugestão de aplicação da multa, de que trata o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Então, o segundo processo também ficou em falta com relação aos dados do segundo bimestre. Terceiro processo do bloco, Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Castro, também com relação à Resolução nº 87, barra 2013. A análise técnica procedida pela 2ª Inspetoria verificou o cumprimento intempestivo da referida norma e sugeriu à audiência, propondo multa ao gestor, caso não apresente justificativas. Regularmente citado, o senhor Gedeon Souza Barros quedou-se inerte, conforme certidão de Folha 93. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 5 de dezembro de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que houve o descumprimento da Resolução nº 87, barra 2013, com base no seu artigo 19, pela não apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal, pois o gestor enviou intempestivamente as informações referentes ao segundo bimestre de 2019 do Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Castro. De acordo com a jurisprudência vigente, como já dito em outros processos, o prazo seria até cinco dias corridos, após o limite dado lá na resolução, e, nesse caso aqui, ele apresentou com 69 dias após o término desse prazo. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Gedeon Souza Barros, prefeito de Plácio de Castro, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. E o último processo do bloco, que é também do Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Castro, dessa vez o terceiro bimestre. Da mesma forma, ele também não cumpriu o prazo, razão pela qual nós estamos pedindo a aplicação da mesma multa dos processos anteriores. São os pronunciamentos. Retorno ao seu selecionador para o seu João. Senhor presidente, realmente foi constatado depois o envio intempestivo da matéria, entretanto, aqui, é bom observar isso, considerando que a unidade técnica não demonstrou prejuízo para a sua análise em razão do envio intempestivo das informações, e observando também o princípio da razoabilidade e proporcionalidade inerentes às decisões administrativas de controle, e considerando ainda que esta Corte de Contas, em 2019, modulou os efeitos da Resolução 87-2013 e da Ata Administrativa, que unificou as decisões nas matérias de competência das câmaras desta Corte de Contas, aprovada em 30 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial nº 794, 2 de fevereiro de 2018, nos processos dos órgãos que compõem o Poder Executivo Estadual, e, por fim, considerando que todas as informações foram encaminhadas a esta Corte de Contas, voto pela não incidência da multa, mas com recomendações que a gestão observe nas próximas edições da espécie, os prazos estabelecidos na Resolução. Então, nós, em 2019, não multamos o Governo do Estado, por isso que eu estou seguindo a mesma linha. Mesmo que alguns órgãos do Governo do Estado mandaram tempestivamente, mas outros não, não mandaram, e nós não fizemos a multa em 2019, não praticamos a multa. Então, eu estou trazendo este olhar para esses processos. Então, o nosso voto é pelas notificações da origem a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução do TC 87-2013, sob pena de responsabilidade, e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Em votação pela ordem da consideração da Lovaria. Senhor presidente, eu queria ver se naquela ata como é que está essa... Porque... Eu tenho que suspender essa ação para não fazer música. Conselheira, acontece o seguinte, nós não aplicamos multa ao Governo do Estado, eles mandaram, mesmo algumas secretarias mandaram em tempo real as informações e outras não mandaram. Inclusive, a Secretaria da Fazenda pediu prazo e mandou no tempo que entendeu necessário, teve o tempo necessário, e nós não cobramos. Daí que eu estou trazendo este olhar para estes processos. É a visão, eu não quero interceder, mas nessa fase foi prática de transição de governo. Não, mas aqui também... Mas aqui tem caso de prefeitura que está no terceiro bimé. Exato. Deixa eu só recapitular um pouquinho o que aconteceu. Aí eu não sei se... Eu estou entendendo a colocação do conselheiro Polanco, mas o que aconteceu com relação ao governo do Estado, o que aconteceu foi que, na virada do ano, quando houve a mudança de governo, essas informações do Poder Executivo Estadual, elas ficam concentradas na Secretaria da Fazenda, em que pese a obrigação da remessa recair sobre o gestor de cada pasta. Exatamente. Como houve esse problema localizado na Secretaria da Fazenda e houve uma justificativa colocada pela secretária, o tribunal entendeu que não seria razoável aplicar a multa em função daquele problema específico. Isso nada tem a ver com a Assembleia Legislativa e nem com os outros jurisdicionados que estão aqui. Não tem absolutamente nenhuma relação. Mas é isso por isso que eu acho que a gente não pode mudar, mesmo assim, não pode. Nós já tiramos uma decisão sobre aqueles órgãos do governo estadual que houve a mudança e que todo ano a gente faz isso, ou toda mudança de quatro em quatro anos a gente faz isso, os primeiros bimestres, tranquilo. Mas aqui não é o caso. Não é o caso. A Assembleia já vem há algum tempo e o fundo... Aí é uma situação, porque ali foi uma situação... Não, a Assembleia não vem há algum tempo. Ele também assumiu junto com o Executivo. Mas se você tem um olhar para o outro, diferente, porque os dados contábeis estavam disponíveis, tanto para a Secretária da Fazenda quanto para... Até hoje eu verifiquei, foram oito órgãos do Poder Executivo que mandaram, ou seja, fizeram o registro contábil. E por que os outros não fizeram? Não, eu... Aí você... Se você tem um tratamento diferente naquele ano para um, eu estou... Eu concordo. É uma situação... É um olhar de justiça. Eu, particularmente, não gosto nem mais de multar ninguém. Deus me livre. Mas é que nós não podemos... É tipo assim, quando deliberam uma coisa, eu sou daquelas assim, vamos discutir para deliberar. Aí todo mundo... Aí bota o centralismo democrático. Eu acho que quando sai uma ata, já sai uma ata, com toda a nossa decisão, não dá. Então, eu... Para mim, não são os casos. Aqui eu voto pela multa de 3.770... 3.570. 3.570. 3.570. Em todos os casos dos cumprimentos aqui, para que veja o prazo que a gente... É aquele voto, basicamente, Érica, da nossa ata. Isso. Tá. É isso. Então, é esse o meu voto em todos os processos. Excelência, acompanhe o seu voto. Mesmo porque o prazo do presidente da Assembleia assume junto com o governo. Acontece que é o mesmo mandato. Ele só está no mesmo... Não, não é o mesmo mandato, não. Desculpe, mas não já estou diferente. É legislativo, vou ter discutido. Eu acho que eu tenho um jeito para a gente resolver isso. É aquele voto da ata, Érica. Pois é. É o voto da ata. Se eu tiver a Assembleia, tranquilo. Se não, é multa para todo mundo. É exatamente isso aí, Excelência. Então... O seu voto é decidir o seu unanimidade no estudo do voto, conselheiro relator, vencido conselheiro Ronald Polanco. O relator, não, conselheiro Alô Maria, vencido relator conselheiro Ronald Polanco. E continua com o processo número 9 da pauta. Trata de apurar responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução 3º de 97 de 2015, do LICOM, Câmara Municipal de Plasticastro, Lucineide da Cruz Ramos Hernandes. Relatório técnico nos autos, citação ocorrida, o Ministério Público opinou nos autos. É o nosso relatório, senhor presidente. A palavra do nosso procurador para a sua manifestação. Trata-se de processo aberto por solicitação da titular da DAFO, com vistas a apurar responsabilidade da senhora Lucine da Cruz Ramos Hernandes, presidente da Câmara de Plasticastro de Castro, pelo descumprimento da Resolução TCE nº 97, barra 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, é o LICOM. A análise técnica procedida verificou que a gestora cumpriu integralmente a referida norma, estando sem nenhuma pendência de processos a serem enviados ao sistema, e a situação do ente regularizada perante o tribunal, visto que enviou-lhe com os contratos 1, 2, 3 e 0, 1, também, barra 2019, únicos firmados no exercício. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento do processo. É o pronunciamento. Retorna, senhor senhora, senhor relator, para o seu voto. Senhor presidente, é o nosso mesmo entendimento pelo arquivamento do processo. Votação, piloto, conselheira Nalu Maria. Qual relator, senhor presidente? O compõe o voto, decidiu sua unanimidade no estudo do voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 10 da pauta. Senhor presidente, da mesma forma, solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 10 ao 15º. Prossiga a excelência. Todos tratam de aposentadoria civil, reserva remunerada e reformas. O primeiro do ordem da pauta é o senhor Raimundo Gomes Filho, a Maria Monteiro do Nascimento, Marinete Vieira, Marisette Emília Bessa de Holanda, Francisca dos Santos e Denise Fecuri. Relatórios técnicos nos respectivos autos e o Ministério Público opinou nos autos. Esse é o nosso relatório, senhor. A palavra eu dou ao procurador para a sua manifestação. Já fizemos a análise prévia de todos esses processos, opinamos pela legalidade e registro de todas as aposentadorias. Retorna a sua receita, seu relator, para seus votos. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo dos pareceres ministerial. E encaminhar a cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco. Notificar as partes interessadas dos resultados desse julgamento e em seguida pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, presidente. Em votação pela ordem da conselheira da Lua Maria. Com o relator, senhor presidente. Foi o voto que decidiu só na unidade, não esteve o voto do conselheiro relator. Agora, com a palavra, conselheira da Lua Maria, com o processo 16 da pauta. Obrigada, senhor presidente. Quero dar meu bom dia a todos, a todas. Saudar sempre o senhor, nosso presidente, doutor Sérgio. Um prazer tê-lo aqui na nossa Câmara. Conselheiro Polanco. Trata os atos da aposentadoria das servidoras Raimunda Nonata da Silva Barbosa e Ira Nildes Corrêa de Deus Saraiva. Ambas analisadas devidamente pela 4GCE, que sugeriu a legalidade e o registro das aposentadorias. Tendo o Ministério Público de Contas opinada em todos os atos, por meio de seus ilustres procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira e o procurador-chefe, João Isílio de Melo Neto, respectivamente. Cumpri ressaltar que os atos de fixação dos proventos não ensejaram nenhum pagamento irregular. É o relatório, senhor presidente. Palavra, senhor senhor presidente, procurador, para a sua manifestação. No primeiro processo do bloco, opinamos pela legalidade e registro da aposentadoria. No segundo processo, como tem um pequeno detalhe, eu vou ler todo o pronunciamento. Trata-se de aposentadoria voluntária integral especial, por tempo de contribuição, concedida a servidora Iranildes Corrêa de Deus Saraiva, com fundamento no artigo 3º, incisos 1, 2 e 3, e parágrafo único da emenda constitucional número 47, barra 2005, combinado com o artigo 97 da lei complementar estadual número 154, barra 2005. Conforme a análise técnica de folhas 89 a 91, realizada pela 4ª Secretaria, a presente concessão obedeceu aos ditames constitucionais pertinentes à espécie, mas o enquadramento da servidora na data da aposentadoria não se coaduna com o disposto na legislação aplicável à época, irregularidade que, no entanto, teria sido sanada com a edição da Lei Complementar Estadual, número 274, barra 2014, quando a servidora passou a ser enquadrada corretamente. Por essa razão, sugeriu o órgão técnico competente registro do ato de aposentadoria. Com efeito, verifica-se dos autos que a servidora foi aposentada no cargo de professora de nível superior, 30 horas, letra H, tendo sido fixados em seu favor os proventos correspondentes. No entanto, conforme se observa do histórico funcional, a servidora foi enquadrada no cargo de professora P2, referência D, a partir de maio de 99, fazendo jus, desse modo, a algumas progressões que estão aqui relacionadas. Desse modo, a servidora preenchia, desde 2007, o requisito temporal para o enquadramento na letra J, tendo sido aposentada, no entanto, em 2010, enquadrada na letra H, conforme o procedimento adotado pelo órgão de origem. Posteriormente, porém, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 274, 2014, acrescentou o parágrafo 8º, incisos 1 e 2, ao artigo 29 da Lei Complementar Estadual nº 67,99, e estabeleceu a necessidade de reenquadramento dos profissionais do ensino público estadual nas respectivas carreiras, considerando-se o tempo de serviço na mesma carreira, sem interrupção, e o intertício de três anos. A servidora passou a constar, como enquadrada na classe 2, referência a J, conforme ficha financeira de Folhas 92. Antes exposto por economia processual, esse Ministério Público de Contas opina, um, pelo registro do ato de aposentadoria, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo de cobrança origem e prazo a ser fixado pelo plenário para efetivação das devidas anotações nos assentamentos funcionais da servidora, conforme a legislação vigente à época, e dois, pela notificação da servidora para as providências que entender cabíveis, especificamente quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão do enquadramento incorreto na data da aposentadoria, que teria gerado efeitos financeiros em seu desfavor, até a realização do enquadramento determinado pela Lei Complementar Estadual nº 274, barra 2014. São os pronunciamentos. Retorno à sua excelência relatura para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Assim sendo o voto pela legalidade de registro das aposentadorias, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessas decisões, encaminhamento de cópias do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acaco, Previdência para as providências cabíveis e após a formalidade de estilo pelo ativamento dos autos, são os votos, senhor presidente. Em votação, por lado, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Acompanho o voto, decidiu sua unanimidade no estudo do voto, conselheiro relator. O senhor, excelência, inclui aí o processo da saída da pauta também. Minha vida. Então, está resolvido. Encerrado a pauta de julgamento, não havendo expediente, eu passo as comunicações. Faculto, a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão e dizer que é um enorme prazer, a partir de agora, compor a segunda câmara aqui com os senhores por todo o exercício de 2020. Nada mais a comunicar. Obrigado. A palavra não há procurador, conselheiro Ronald Polanco. Nada a comunicar, senhor presidente. E também é só desejar em 2020 de muito trabalho para a segunda câmara. Acelera Nalu Maria. Também, senhor presidente. Dizer que é um prazer ter o doutor Sérgio aqui com a gente, um prazer muito grande, e continuar o nosso trabalho, o bom trabalho, aqui na segunda câmara. Muito obrigado, excelências. E para mim, de fato, é um orgulho tê-los por mais um ano, pedindo saúde e sabedoria para todos nós. E nada mais a ver na tratar, declaro encerrada a presentização e convoco outra para o dia e hora regimental. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto